Excelente, colegas e senhoras e senhoras, é um prazer participar desse evento e falar sobre os avanços e desafios para o Rio+, justo no lançamento do site em português. Permitam-me expressar meu apreço especial para a senhora Sheila Pimentel, presidente do Humanitari, a ONG brasileira que patrocinou a versão em português do site. Eu agradeço também ao senhor Zuma, diretor do Centro de Informações, que vocês criaram uma ponte importante entre a humanitária e nossa equipe da Rio+, em Nova Iorque. Em todo o mundo, em torno de 237 milhões de pessoas falam português como primeiro ou segundo idioma. O português é o sexto idioma mais falado no mundo. O maior é o chinês. E, dessa forma, é justificável que a conferência Rio+, tenha um site em português, o idioma do país sede. O site do Rio+, é um portal para ampla participação pioneira nos processos preparatórios do Rio+, Bom, deixa eu atualizar vocês sobre onde nós estamos nesse processo. Agora, estamos há sete meses da conferência. Passamos do prazo de 1º de novembro para inserções de textos de compilação. Recebemos em torno de 643 submissões, envios, 73 de Estados-membros, 4 de grupos políticos, 4 de reuniões preparatórias regionais, 68 de entidades da ONU e organizações internacionais e 494 de major groups da sociedade. Eu não sei se foi minha diretoria que calculou. Eu acho que 80% foi de major groups. Todas as inserções foram publicadas no site da Rio+, o número impressionante de contribuições vem dos major groups. Isso mostra o interesse, o forte interesse, em uma conferência bem-sucedida. Eu agradeço a todos vocês dos major groups de compartilhar informações sobre o trabalho importante de vocês. Eu incentivo vocês a continuar alimentando o site da Rio+, em 2020. Usem outras mídias sociais para ajudar a criar um burburinho sobre a conferência. Senhoras e senhores, na preparação para a conferência, reuniões regionais foram sediadas em Santiago, Cairo, Seul e Hades. Reuniões temáticas relativas à conferência também foram sediadas em Solo, em Pequim, Nova Delhi, em Bonn, Varsóvia, Oslo, Hamatgan e Copenhagen. Além disso, existem reuniões planejadas para Genebra, Mônaco e Palo Alto. Essa não é a lista completa. Todas essas reuniões preparatórias, incluindo as prepcons e as interseccionais, atenderam várias finalidades. Eles aprofundaram o nosso entendimento sobre as questões principais envolvidas. Revelou métodos diferentes para a mesma meta. E aumentou a apreciação dos desafios no caminho para o desenvolvimento sustentável. Então, o que o Rio mais 20 deve significar para o mundo? O mais importante deve formar uma base para o seguinte. Estabilidade econômica, aliada ao crescimento dinâmico, proteção social, novos empregos em setores econômicos verdes e proteção da base de recursos naturais. Em resumo, a Rio mais 20 deve integrar os pilares econômicos, sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável. Em segundo lugar, a Rio mais 20 deve tratar uma lacuna desde 1992 como a implementação da agenda de desenvolvimento sustentável, começando com a agenda 21. Em terceiro lugar, deve levar a políticas e programas coerentes em todos os níveis. Essas três palavras-chave, integração, implementação e coerência, devem se aplicar da mesma forma para o resultado do Rio e para o acompanhamento. O Rio deve ser relevante em áreas substanciais, assim como no acompanhamento institucional. Caros amigos, o tema de economia verde, no contexto de desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, gerou debate considerável. Alguns sugerem que é importante considerar primeiro o que a Rio mais 20 não é. não é uma imposição de um modelo de desenvolvimento único que atenda a todos. Não é uma desculpa para novas formas de protecionismo verde ou condicionalidade de ajuda. Não é um dispositivo para estabelecer controle corporativo sobre o nosso mundo natural. o bem-estar humano. Uma economia verde coloca questões sociais na frente como prioridade e contribui para a erradicação da pobreza, criação de empregos e inclusão social. Uma ideia interessante que surgiu é ter um roteiro da economia verde. Essa é a proposta da EU. Eu gostei, pessoalmente, mas eu não posso decidir. Esse roteiro com metas claras, objetivos e cronogramas pode ser um produto útil da Rio mais 20. Também está sendo proposto como parte do roteiro um kit de ferramentas de boas práticas e lições aprendidas, assim como um processo para avaliar o progresso no desenvolvimento sustentável. Também houve um interesse contínuo nas metas de desenvolvimento sustentável, as SDGs, para avaliar o progresso do desenvolvimento sustentável. E essas metas propostas, obviamente, deverão ser equilibradas, enfatizando a integração dos três pilares do desenvolvimento sustentável. Além disso, as discussões sobre essas metas das metas de desenvolvimento sustentável precisam ser coordenadas com discussões atuais sobre a agenda de desenvolvimento após 2015. Muitos de nós acreditamos que essas metas devem ser incorporadas nas metas do milênio. Como a preparação para o ganho do Rio+, eu gostaria de mostrar a vocês uma lista temporária de sete áreas prioritárias identificadas pelas partes interessadas em reuniões do comitê de preparação. Essas áreas incluem o combate à pobreza através de empregos verdes e promoção de inclusão social. O avanço na segurança alimentar e agricultura sustentável. Três, gerenciamento sólido de água, acesso à energia incluindo de fontes renováveis, assim como eficiência e sustentabilidade. cinco, cidades sustentáveis. Seis, gerenciamento de oceanos ou economia azul. Sete, melhorar a resiliência e a preparação para desastres. Outras áreas prioritárias estão surgindo com os envios para o texto de compilação como biodiversidade, florestas, e a desertificação. Outros temas abrangentes incluem mudanças climáticas, consumo e produção sustentável, meios de implementação, ou seja, tecnologia, financiamento e criação de capacidade, assim como gênero e educação. Eu estimulo vocês a enviar propostas concretas sobre essas áreas prioritárias. como vocês sabem, sempre há uma solução para a solicitação de uma adoção de um resultado com foco político na conferência Rio+, Então nós precisamos de foco, resultado com foco. Essas são as áreas prioritárias que estão surgindo no processo de preparação, como eu falei antes. Então deixa eu voltar ao segundo tema da Rio+, 2020, a estrutura institucional do desenvolvimento sustentável. Várias propostas surgiram, incluindo o fortalecimento da UNEP, o Programa Ambiental das Nações Unidas e o aumento possível para o estabelecimento de uma organização ambiental mundial. Também houve um grande interesse na criação de um Conselho de Desenvolvimento Sustentável, junto com o fortalecimento da Comissão de Desenvolvimento Sustentável e o ECOSOC. No nível regional, há um interesse em fortalecer as comissões regionais da ONU, assim como criar cooperação mais próxima entre as entidades da ONU regionais, outras entidades regionais e bancos regionais. No nível nacional, há necessidade de garantir que a integração esteja no núcleo da tomada de decisão nacional no sistema de ministérios. O papel participativo das partes interessadas nacionalmente devem ser ampliados. No sistema da ONU, nós somos pedidos a fortalecer a nossa contribuição, coordenação e coerência. Especialmente, isso pode ser através da modalidade de entregar como se fosse uma coisa só. A próxima etapa no processo do Rio+, será a segunda reunião interseccional que será sediada em Nova York em 15 e 16 de dezembro. por favor, tomem cuidado e vejam os procedimentos para este 15 e 16 de dezembro. claro, essa reunião vai decidir qual deve ser o formato e a estrutura dos resultados. Agora, nós não sabemos. É claro que as discussões serão informadas no texto de compilação. O texto estará disponível no site da Rio+, a interseccional fornecerá uma oportunidade importante para comentar sobre a estrutura, formato e conteúdo do documento de resultados. Eu não acredito em Deus, mas eu acho que Deus vai nos abençoar. nós vamos conseguir chegar a um acordo pelo menos sobre o formato e a estrutura e o conteúdo do documento de resultados. Os detalhes podem ser negociados, mas esses comentários vão ajudar a diretoria para esboçar o primeiro texto de negociação que nós chamamos de rascunho zero até o meio de janeiro de 2012. Senhoras e senhores, para fechar, deixo destacar um senso de unidade à medida que avançamos. Eu convido vocês dos major groups e da mídia para ajudar para definir ainda mais o significado de parceria. Como todos nós podemos desempenhar um papel monitorando o progresso e implementando o desenvolvimento sustentável. Sim, a Rio+, é principalmente uma conferência de Estados-membros, mas os major groups e a mídia são parceiros essenciais. Precisamos que vocês mobilizem os seus meios e impressionem os líderes de Estado e o governo até que eles devem comparecer à Rio+, e que eles à Rio+, precisamos que eles saibam, que os governos saibam das nossas altas expectativas para a conferência. Precisamos das suas informações em como entregar, como fornecer esse desenvolvimento sustentável. E, finalmente, após o burburinho dessa conferência, precisamos que vocês continuem no progresso. Muito obrigado. 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 Obrigado.